Uma vez, o macaco subiu lá para comer banano, aí o abelicultou o macaco, aí o macaco coelho, coelho, que está ali embaixo, tem uma onda esperando ele para comer ele. Tem uma onda esperando ele, né? É, porque o macaco subiu nas costas do trigo e deu beijo e foi embora. O macaco pulou para cima da onça e deu um pedo na onça e foi embora? É. Macaco safado, hein? Aí ele caiu fora, né? Queimou o chão. Não, queimou fogo. Queimou fogo? É, o macaco está muito medo. Vem aqui que eu vou contar uma história para você. Vem aqui que eu vou contar outra história para você. Então é do elefante. Do elefante? Então conta. Lá em casa, né? Tá ok. Então vamos. Isso aí, vai. Começa a contar. É, mas vem. Pode ir, quanto é do elefante? Pode ir? Do elefante eu não sei, não. Contou do elefante sim. Bom, então eu vou inventar uma história do elefante. Era uma vez, uma formiguinha estava com medo do elefante. E aí, aí o elefante foi tentar pisar em cima da formiguinha. Aí a formiguinha voou, voou, voou. Entrou dentro do focinho do elefante. Aí começou a coçar lá dentro do focinho do elefante. Aí o elefante falou assim, para, formiguinha, para. Para, você está fazendo coceiro na minha narina. Aí a formiguinha falou assim, agora que eu vou fazer mais coceiro a mais. Aí a formiguinha mordeu, mordeu, picou, picou lá dentro do focinho do elefante. Aí o elefante chegou, saiu correndo e a formiguinha caiu fora. Queimou o chão, foi embora. Queimou o chão.